Nosso motorista saiu, os médicos lhe colocaram em um convite. Ele não é bom, mas temos um cara na cidade que pode lutar de volta. Por favor, Silvia, Silvia. E aí, pessoal? Como vocês estão, cara? Eu espero que muito bem. Vamos aqui para seguir essa bendita ambulância, cara. Torcer para conseguir, cara. Nossa senhora, que começo tenso. Já arranquei o bondo da mesa dela, só que não funcionou. Aqui, cara, a gente vai ter que quebrar essa ambulância aqui para arrebatar o Capanga do... O Capanga do Ken. Então, o que acontece? A gente vai ter que... Vambora. Pelo menos a polícia quebrou. Então, a gente vai ter que quebrar agora a ambulância para poder resgatar o Capanga do Ken que foi ferido lá no tiroteio por Diego e tal. Então, cara... É pedreiro. O segredo de toda missão de perseguição, cara, é passar o veículo, cara. Passou. Já era. Você só ficar na frente, administrando, deixando ele bater. Mas o difícil é passar aqui. Esses carros aqui do Drive no Teoric parece que eles é... É turbinado, cara. E a ambulância está me ajudando, porque ela só está andando em círculos. Ela está querendo me ajudar, só que eu não estou me ajudando. E aí, deixa eu me concentrar que eu consigo. Cadê? Opa. Aí, ó. Conseguimos. Agora a gente vai ter que ir lá para... A gente vai ter que ir um pouco longe, cara. A gente vai ter que ir lá na... Na garagem aqui, que é o esconderijo do Ken, que é para poder terminar esse resgate. Enquanto a gente está fazendo esses trampos aqui para o Salomon Ken, deixa eu dar uma olhada aqui onde que é o mapa. Deixa eu ver. A gente está próximo. Enquanto a gente está aqui batalhando aqui para... Ô cachorro, não faz isso comigo não, pô. Agora não. Olha o cachorro miserável, cara. Eu tenho que prender ele lá no fundo para poder ter um pouco de paz. Então, como eu estava falando... Perdi até a linha de raciocínio. É... Enquanto a gente está aqui fazendo os trabalhos para o... Para o... O Jones, ele está... Perseguindo as pistas para ver para ele achar o Lenny, cara. O Pink Lenny, aquele gordinho lá do... Da consistente lá do barco. Bem interessante. Vou gastar só o pó. Só que... Em compensação não vem polícia, né, cara. Uma... Uma série de compensações aqui. Assim, nem comentei que nesse vídeo aqui a gente vai fazer... Algumas missões aqui, cara. Tem que entrar aqui, ó. Porque se você entrar lá... Procurar entrar lá na frente... Não tem entrada, se eu não me engano. Mas é o mesmo lugar que a gente... Levou o carro naquela hora, ó. Bem feito. Carne do... Cara do Kane, não sei lá do que. Beleza, vamos continuar aqui, cara. Sem perca de tempo. Vou deixar a paixão, né, cara. Quem tá atrasada? Vem lá, gente. Ou seja, deixa eu ficar... Eu tenho a cabeça de cabeça. É por isso que eu preciso de um carro, Tanner. Mas eu tenho os carros de rapazes de Vegas estacionando por mim. E colocando um squeeze. Eles pensaram que você está trabalhando para Vasquez? Sim. A cover é solid. Não há nada mais que eu posso fazer aqui agora. Eu tenho tudo que eu preciso. No, Lenny estava aqui. Mas eu acho que ele saiu do Rio. E eu depois ele. Ei, se Cain está chegando por cima agora, isso tem algo a ver com você? Escute, você deveria fazer conta por que você pode. Porque Lenny está mudando tudo. O mais que ele está no bolso brasileiro, o mais que Cain vai perder. Então, o que é que Lenny sabe? Não é a história toda. Há mais entre Cain e Vasquez do que Lenny. Eles conhecem os movimentos. Nós não sabemos isso. Nós temos que ir com o que nós temos. Vamos. Vamos sair daqui. Airport, certo? Sim, certo. Você não tem bagagem? Eu tenho algumas coisas. Oh, cara. Jones vai morrer de novo. Não, eu não. Eu disse que não era para mim. Eu disse que era o cara atrás de mim. Eu vou comprar alguns fredes para mim. Eu vou comprar alguns fredes para mim. Use um fredes para mim. É, cara. Vamos. Eu vou por aqui, cara. Vou arriscar a sorte. Eu vou por aqui e por trás. Porque por aqui eu pego o... A rodovia de baixo aqui, ó. Que já vai direto para o aeroporto. Então, compensa mais dar uma rézinha aqui. Deixa eu ver se é o lugar certo. A esquerda. É, ó. Compensa mais vir por aqui. Porque... Eu vou só pegar uma... Uma simples reta até o aeroporto. E aqui também tem o lugar que as viaturas quebram, cara. Que é esse... Esse ótimo zigue-zague aqui, ó. Só tirar uma retona e tal. Aí você vai embora tranquilo. Com a cabeça descansada e com a... Opa. Deixa eu ver aqui para onde tem que ir. Aqui eu vou ter que... Pegar a direita aqui em cima. Maravilha. Vai. Não está tão... A batida não foi tão grave, não. O ruim é que se chegar com muita polícia lá no final. E o carro unificado. A gente não consegue passar. Porque essa missão, ela... Ela só dá por concluída. Quando a polícia... Te perde de vista, né. Então você tem que quebrar todos os carros. Mas pela forma a gente tem que conseguir, né, cara. A gente sempre dá um jeitinho. Olha a calota voando aí. A gente sempre dá um jeitinho. E aqui agora é só uma retona. Tá tranquilo pra caramba, velho. Opa. É muito grave que a minha querida não pegar de frente ali, cara. Ela tá na cola, né. E o erro aqui... Ela detona. Só que... Aquela coisa, né. Quando... Ver o zigue-zague aqui que elas batem. Na teoria, né. Na teoria, porque na prática... As coisas mudam um pouquinho. Quem bate a voz aqui. Isso! Vamos aí, João. Tá todo sob controle ainda. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Tem que ser reto, cara. Tem que ser reto, cara. Tem que ser reto pra pegar aqui debaixo da ponte. Olha a viatura caiu, cara. Que loucura. Eu acho que ainda dá. Ainda viável ainda. Eu não gosto de... Da registragem de qualquer bobagem, não. Só uma batidinha, cara. Eu acho que ainda é... É possível chegar lá ainda, cara. Só não fazer mais burrice. Vou! 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 Cadê, cara? Tem que pegar uma... Algum lugar aqui pra polícia bater, cara. Polícia tem que quebrar, velho. Porque eu já tô chegando, olha o pouco. Eu quero chegar lá livre. Cadê o lugar aqui pra... Fazer uns curvas marotas. Aí. Agora tá indo tudo bem. Cadê? 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 Vou pegar uma... Um velho aqui pra... Pelo marreta aqui, ó. Que aí a polícia vai dar aqui pra você ali na frente, cara. Porque era só uma barreira? Eu acho que vai dar. Aí, ó. Tá vendo que eu não gosto de desistir, cara? Nunca desista, cara. Nunca desista. Bora continuar aqui, cara. Sem perca de tempo. Beleza, essa missão aqui, cara. É o seguinte. A gente vai ter que pegar... A gente vai ter que pegar... Achar um carro aqui no mapa. Logo logo a gente achou ele. A gente vai ter que localizar o carro. Quebrar pra poder pegar alguma coisa que tá com ele lá, cara. Aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Esse carro... É um porre pra quebrar ele. Pra achar, já é complicado. E pra quebrar, é outro porre, mano. Só que... Assim como na missão anterior, a gente não desiste, né? Vamos lá. O negócio é só não... Não bater de frente, cara. Se você bater as laterais aqui, tanto faz. Agora, não pode perder muito tempo nessa história de ficar batendo, batendo, batendo de frente. Que aí o carro para, tem que dar uma arrancada de novo. Isso aí parece que não, mas come o seu tempo todinho, cara. E agora aqui a... A direita, a gente vai sair praticamente de frente dele. Se a gente der a sorte de... Me dar uma pancada nele, me dar aquelas bem servidas de frente. Praticamente já resolve o nosso problema. Nessa parte aqui, praticamente é só entrar no carro. Acho que é só um. Não tem mais que um, não. A dificuldade é só alcançar ele, cara. Ficar com o carro um pouco melhor. Oh, rapaz. E o trânsito, o cat e ferrar acima de tudo. Cadê esse filho da mãe, cara? Já era até alcançado já. Cadê ele? Olha, já escureceu. Cadê? E nada do infinito aparecer. Cadê? Cadê? O cara tem que trocar de carro, cara? Eu quero ir com esse. Aí, ó. Ele tá na outra esquina, velho. Desculpa. Ele tá ali na frente. Vai aparecer a seta dele em alguns segundos, velho. 3, 2, meia, já. Opa. Aí, ó. Olha o infeliz ali, ó. O bicho rodou igual um peão, velho. Parece uma Beyblade do Capiroto. Um minuto e quarenta. Parece muito, cara. Mas pra falhar aqui é um dois, cara. Vamos lá, filho. Dá outro vacilo desse aí pra mim, por favor. Oh, obrigado, filho. Beleza. Vamos pegar aqui. Tem mais um carro? Consegui, cara. Que maravilha, velho. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Provavelmente no próximo vídeo será o último em Las Vegas, cara. E já vamos já praticamente pro final do jogo, né? No Rio de Janeiro. Então até que fomos bem, cara. Esse vídeo aqui fomos bem. Foi rápido. Não teve tanta bromação. Graças aos Deus, bicho. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, cara. Se você for novo e gosta de jogos clássicos, se inscreva aí, cara. Se você já é inscrito, deixe seu like que isso aí fortalece o canal de uma maneira que você não tem ideia, cara. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.